Olhando assim, a 44 pode até estar lotada. Mas se comparada ao período antes da pandemia, está vazia. Apenas 30% da capacidade de atendimento está funcionando. O Tiago é vendedor e ficou quatro meses atendendo os clientes somente pela internet. O movimento em si, de porta da loja, está mais devagar mesmo. Devido à pandemia, o pessoal está com medo de sair para vir comprar na loja, tudinho. Mas aos poucos está voltando, graduadamente, está voltando o que era antes. Para entrar em algumas lojas, tem que medir a temperatura. Já em todas, tem o álcool em gel para ser passado nas mãos. O uso de máscaras é obrigatório. Medidas simples que já estão sendo encaradas com naturalidade por quem precisa trabalhar ou comprar para revender. Num primeiro momento ainda, ele está comprando aquela demanda represada das pessoas da própria região metropolitana, alguns atacadistas que vêm do próprio carro ou de avião. Mas a região está voltando. Acho que é muito importante que é uma região muito forte, de uma economia muito forte, que significa muito para o desenvolvimento do nosso município e do nosso estado. Seu Valdemar mora em Roraima. Pegou um ônibus na rodoviária e percorreu mais de 990 quilômetros para comprar camisetas em Goiânia. Aqui é excelente o preço. A região da 44 luta para voltar ao normal. Mas os transtornos causados pela pandemia do novo coronavírus foram grandes demais para mais de 25 mil pessoas que perderam o emprego nas 3 mil lojas que foram fechadas. As grandes excursões também estão suspensas. E quem se arrisca a vir comprar aqui alimenta a esperança de quem precisa da região para sobreviver. Não temos dúvida que ela vai voltar aí de forma muito responsável, ser o protagonismo do comércio em Goiás. Essa situação não é vista como o novo normal por aqui, mas sim como um momento passageiro na história de uma região acostumada a gerar milhões de reais todos os meses e que se consolidou como o segundo maior polo de confecção do Brasil.